As forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos da América, continuam a ganhar terreno na cidade velha de Mossul. As autoridades de Bagdad anunciaram que estará para breve a reconquista total da localidade a poucos dias do terceiro aniversário da instituição de Mossul como capital do califado pelo autoproclamado Estado Islâmico. De acordo com fontes governamentais, a unidade de combate ao terrorismo luta ainda com pouco mais de três centenas de jihadistas. Segundo a agência de notícia espanhola EFE, milhares de habitantes de Mossul saíram na última noite às ruas para celebrar a derrota iminente do Daesh. Há oito meses que as forças iraquianas iniciaram a ofensiva militar para reconquistarem a URB. Os combates provocaram a destruição da cidade, como a grande mesquita de Al-Nuri e o icónico minarete inclinado, onde Abu Bakr al-Baghdadi anunciou a criação do califado há três anos.